Começa agora o programa de Elmano 14. Teresina é como se fosse várias cidades. Em cada canto o dia amanhece de um jeito diferente. Um costume, um olhar, uma particularidade e uma necessidade. Um bom prefeito precisa conhecer toda a cidade e trabalhar para cada região pensando no que é melhor para as pessoas. Vamos dar uma voltinha por Teresina e ver o que o Elmano já fez, o que está fazendo e o que vai fazer em cada canto da cidade. Aqui na Zona Norte as pessoas tinham pressa, não podiam mais esperar. Elmano foi lá e tirou o Lagoas do Norte do papel. Todo mundo está achando lindo, a nossa Teresina está ficando bonita, cada vez mais dia está ficando mais bonita ainda e é de ficar e melhorar mais. Nós estamos aqui na galeria a céu aberto do Mucambinho, exatamente na Freitas Neto. Com essa obra que nós estamos fazendo, numa extensão de mais de 200 metros, nós vamos ter realmente condições de evitar o grande prejuízo que a população tinha ali à frente. Tem obra de Elmano também na Zona Sul, uma região que tem vocação para os negócios. A Zona Sul, há muito tempo, andava meio esquecida pela prefeitura. Mas Elmano está mudando isso. O novo hospital do Monte Castelo será um dos mais modernos de Teresina. O VEIN fez uma grande transformação no Balão da Tabuleta, está construindo um viaduto nas avenidas exigindo o Cunha com o Marechal Castelo Branco, que vai melhorar e muito o trânsito. Programa Vila da Paz, um projeto que tem a cara e o coração de Elmano. O Grotão da Vila da Paz já foi até matéria no Jornal Nacional, expondo para todo o Brasil a falta de saneamento e as condições precárias de moradia na nossa capital. Essa é uma realidade que Elmano vai mudar. Nós vamos fazer uma revolução nessa área ocupada há 25 anos e que tem as condições, quer dizer, de parte da população, ainda em condições precárias de habitação. E na Zona Sudeste, uma das maiores transformações urbanísticas e sociais da história de Teresina, aqui, em o Alto da Ressurreição e Vila Frei Damião. Estamos calçando 109 ruas, de outra parte construindo residências, em número de 200 novas residências. Vamos fazer uma ação social também, junto a essas famílias, através da titulação, da regularização fundiária de 4.270 imóveis, além de duas escolas. Aqui no Renascença, Elmano está construindo a primeira UPA 24 horas. No Hospital do Diceu, Elmano instalou um dos dois ambulatórios do trabalhador criados por ele, que oferece consultas noturnas nas mais diversas especialidades. Também no Diceu, Elmano instalou a mais moderna academia pública de Teresina. E agora eu estou me sentindo boa, pulando mesmo. Estou mesmo forte, viu? Barbearia do Veim. Meu patrão, você está mais disposto? Forte? Com uma cara boa? Está pagando a academia? Pagando? Estou malhando, é de graça. Onde? Olha onde no Diceu, no Parque Piauí, na Marechal, nessas academias que o Elmano espalhou na cidade todinha. Pois está ali fazendo muito bem. Está mais novo? Só falta tirar esse bigode. Você é doido, homem. Se o bigode é que me deixa assim, mais bonito. Deixa o bigode. Zona Leste, uma região tão grande quanto seus contrastes. Aqui, Elmano criou vias alternativas para o trânsito. Além de melhorar a mobilidade, as ruas asfaltadas por Elmano atraem novos investimentos e geram mais empregos. Essa avenida, ela se resumia a dois quarteirões abaixo da Almero, Castelo Branco. Você vai ver que no Jóque só tinha quatro avenidas que circulavam. Hoje, desafogou esse trânsito nessas quatro avenidas e muita gente circulando pelas ruas paralelas. Elmano está duplicando a avenida Nicanor Barreto. Essa é uma obra importante aqui na Nicanor Barreto. Um grande corredor de tráfego que demanda o Vale do Gavião. Foram forfeitas e estão sendo feitas mais ou menos em torno de 5 mil casas. A gente não pode esquecer que Teresina também tem uma grande zona rural. Na zona rural, Elmano recuperou mais de 400 quilômetros de estradas, levou água encanada, construiu moradias, fez calçamento, ou seja, trabalhou duro. Para a gente aqui foi um motivo de muita alegria, né? Depois que o prefeito Elmano Ferra assumiu, ele já teve aqui dentro da nossa comunidade, coisa que a gente não teve anteriormente. Foi o primeiro prefeito que botou os pés dentro da nossa comunidade, que ajudou aqui o nosso calçamento. Calçamento bom, né? Melhorou muito, porque aqui era só vareta, tá? A comunidade aqui que confirma isso. Elmano fez, está fazendo e vai fazer muito mais por todas as zonas da cidade. Elmano construiu e reformou unidades básicas de saúde. Mais de 17 milhões estão sendo aplicados em obras do orçamento popular. Construiu 6 mil casas e regularizou mais de 4 mil imóveis. Elmano iluminou praças e pistas de caminhada. Elmano asfaltou mais de 120 quilômetros de ruas e fez mais de 170 quilômetros de calçamento. Se tudo isso foi feito em apenas dois anos, imagine quando forem quatro anos. Elmano fez obras que beneficiam todo mundo, como a integração. e obras que mudam a vida da gente. Todo ano, os sonhos de Conceição iam por água abaixo. Uma das enchentes, a água foi quase ao teto, estragando a maior parte das coisas que a gente tem em casa. No final de tudo, a gente ficou praticamente só com a roupa do povo. E foi uma tortura nessa época, eu lembro ainda. Acho que é uma coisa que a gente nunca esquece, né? Com o Elmano, ela ganhou casa nova e um lugar seguro. Hoje, eu posso dizer que eu tenho lá, posso dizer é meu. A mudança para a Conceição não foi só de endereço. Ela foi capacitada e também mudou de vida. Todos os moradores foram beneficiados com custos, culinária, doces e salgados, pedreiros também. Muitas pessoas fizeram. E através desse curso, hoje, graças a Deus, eu estou bem, né? Estou trabalhando na área. Hoje, eu posso dizer que eu estou preparada para enfrentar qualquer trabalho na área de culinária. Graças a Deus, hoje, eu estou feliz. Quando o Elmano me convidou para compor sua chapa, me confiou a missão de ser um vice-prefeito atuante, com ações efetivas, somando nossas histórias, experiências e compromissos na construção de uma cidade melhor para todos. Quando asfaltamos uma rua, melhoramos o trânsito, a acessibilidade, a qualidade de vida dos moradores e ainda criamos condições para o desenvolvimento de negócios que geram mais emprego e renda. Ou seja, cada obra traz muitos benefícios. É assim que é trabalhado. Conto com o seu voto. Eu vou dizer o que é que eu voto no velhinho. É o prefeito que está fazendo muito por Terezinha. O velhinho não promete, ele faz. E deixa o velhinho trabalhar. Ô velhinho que trabalha. E eu voto pro meu velhinho bigodinho e adoro ele o marro. Deixa o bigode. É o mano. É 14 deles. Tô com o velhinho. Em que Terezinha você mora? Na Terezinha que já tem quase tudo ou na Terezinha que não tem quase nada? Na Terezinha que ficou esquecida há muitos anos ou na Terezinha que já começou a recuperar o tempo perdido? E em que Terezinha você quer morar? Na Terezinha dos que prometem fazer agora o que não fizeram antes? Ou na Terezinha que é humano e está fazendo e fazendo mais rápido? Quando você escolhe o seu prefeito, escolhe também a Terezinha que você quer para você, para seus filhos e netos, para todos nós. E só é humano faz a Terezinha que a gente precisa. Aquela que atende as nossas necessidades e também a Terezinha dos nossos sonhos. Aquela cidade bem melhor para se viver e não só para se morar. A Terezinha dos seus filhos e netos. A Terezinha dos seus filhos e netos. A Terezinha dos seus filhos e netos. A Terezinha dos seus filhos e netos.